Bem-vindos a Camelot! Hoje vamos trazer para vocês o unboxing do jogo Spartacus. Bravo Jogos também apoia Camelot Gaming. Essa daqui é a caixa do jogo, como vocês podem ver é de um material muito legal, ela é bem firme, bem resistente. Tem mensagens em volta da caixa, se você ver bem aqui, tem algumas mensagens, muito bonito. O livro de regras, como vocês podem ver é bem ilustrado, tem 17 ou 18 páginas, 18. Aqui eu imagino que isso sejam fichas do jogador, lembrando que o jogo é de 3 a 4 jogadores. Também muito bonito, num material bem firme, bem resistente. Aqui são fichas destacáveis. Vou até mostrar aqui para vocês. São uns pequenos toquenzinhos. Mais... Aqui nós temos o mapa do jogo, o tabuleiro. Muito bonito, simulando uma arena. Aqui... E a caixa, onde tem o lugar para colocar o que vai ser destacado. Já vem com o insert. Aqui são as cartas de intriga. Quero, quero uma tesoura, produção uma tesoura, por favor. Aqui, as cartas de mercado. Muitos dados, ou seja, dispensa que você tenha que comprar novos dados em algum lugar. E principalmente, você já pode jogar na hora. E aqui, o que todo mundo gosta, miniatura. As miniaturas são bem detalhadas. Quatro miniaturas. Quatro miniaturas. Vou mostrar agora as cartas. É muito importante salientar que ele manteve a linguagem adulta. Então, esse jogo é recomendado para maiores de 18 anos. Aqui, resumo das fases para cada jogador. Aqui são as cartas chamadas de cartas de mercado. Muito bonitas as cartas, todas ilustradas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Pérsio, da empresa Kronos Games, que nos cedeu gentilmente uma cópia desse jogo maravilhoso, que eu particularmente sei que eu vou adorar, porque tem sangue e traições. Como já diz a Caixa, da Caixa, Spartacus, um jogo de sangue e traições. Bom, esse foi o nosso unboxing. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vai ter muito mais material a respeito desse jogo. Continuem ligados. Indiquem o canal para quem não conhece ainda. Continue acompanhando. Obrigada e aquele abraço.